Olha, de manhã o lugar onde dormimos, cheio de caminhões, uns caminhões bonitos, grandão. E aí Pifer? Bom dia, meu amor. Tudo bem? Estou aproveitando para fazer uma faxina aqui. Vamos levar os brasileiros ao reciclado, que é o primeiro ponto de reciclado que a gente encontra. Enquanto a gente vai lá para jogar isso aqui, vai contando aí como é que foi seu banho até a noite. Então, maior expectativa. Muito bem cuidado. Ruta 25. Conta aí como é que foi seu banho. É, um banheiro lindo, limpinho. Acho que ninguém usou, porque não tinha água na torneira da pia. E fui tomar banho, a água não estava quente. Ai que dó. Não tinha ducha calenta. E aí Pifer? O que está esperando? Esperar. Carregar um pouquinho do vácuo do freio. E eu estou admirando toda... Tudo isso aqui com banho gelado. Infelizmente sem. Com ducha muito caliente. Bom, acho que já deu para esquentar, né? Agora... Vai, vai. Muitas graças. A gente vai para onde? Vamos ver esse mocinho lá. Foi aquele que atendeu você a noite? Tem, né? Agora, Patrícia, a gente vai para a Mano del deserto. Tirar umas fotos. Quanto lá? 216. E aí nós vamos ver o primeiro pôr do sol no Pacífico. A gente já tem um mirante bonitinho que a gente vai ver o pôr do sol. E a gente vai dormir lá. Parece que é muito bonito. E aí a gente vai finalizar o dia 8. Bora lá. Puta 25 para frente. As ruínas de uma cidade aqui. Não era pequena não, hein? Toda construída no modo antigo e tradicional de tijolo sem ser queimado, ó. Linha de Nascar, no meio da ruta. Primeiro trem que a gente vê aqui, ó. Conta aí, Patrícia, quantos vagão tem? Até que esse tá muito grande. Deve estar lotado de minério. A região aqui tem muita, mas muita, muita minério de cobre pelo que a Patrícia pesquisou. E, ó. Esses morros aí estão muito bonitos. Olha atrás, parece um... Não sei lá, mas esse morro aí deve ser desíduo da mineração, né? Porque, aparentemente, foi colocado aí. Patrícia, se a gente seguir, acho que aqui, ó, em linha reta para lá, acho que sei lá quantos quilômetros a gente chega lá em Sorocaba, pertinho de Itu. Que estamos na linha do Trópico de Capricórnio. Esse terceiro posto Copede. E nós paramos aqui. Pra quê que nós paramos aqui? Ó. Na Argentina, posto YPS. Aqui no sítio Copede. Esse paro é o apoio dos viajantes. Estão abastecendo de água. E ali é o banheiro. Só tem isso. Não tem lugar pra comer. O caminho todo aqui é assim, ó. É mineração do lado esquerdo, mineração do lado direito. E agora a gente vai passar pelo meio do lugar de mineração. Agora na Ruta 5 a gente já passou... Olha que tamanho daquele caminhão ali. Tudo mineração aqui na Ruta 5. A gente já passou por cobre. Então a gente tinha uma... Estátua lá de cobre. Ou seja, já passou por uma planta de nítio. E aqui parece que é um centro comercial de leite. O caminho todo aqui. Esse caminhão de mineração no Rio de Janeiro. E é isso. A Ruta 5 de Calama descendo é cheia de mineração. O que será que isso faz? E agora aqui na Ruta 5. Acho que chegamos na Mão do Deserto. Era assim. Pertinho do final da estrada. Tá aí, ó. Mão do Deserto. Março de 82. 1100 metros de autofúdio. Foi isso que estava na placa ali, Tícia? Ah, eu não consegui olhar. Eu vou agitar. Vamos experimentar. O que é isso? Burutos negros. Feijão. E... Linguicinha calabresa. É uma... Não é, linguiça? Como é que chama aqui? Chorizo. Sei lá. E em que local a gente vai comer? Aonde, onde? Nas Mãos do Deserto. Ah... Esse daqui vai ser o quintal do almoço de hoje. Acabamos de almoçar. Tá muito boa a comidinha, viu? Feijãozinho. E agora vamos lá ver a mão do deserto. Dizem que tem um gigante aí debaixo da terra. E que uma mão dele é essa. E a outra tá lá em Punta deleste, no Uruguai. Onde eu já estive. A Patrícia não. Estive lá de monta. Esse gigante tá escondido na terra com as duas mãos levantadas aí. Uma no Uruguai e uma aqui. Eu não sei se isso é verdade não. Inventei agora. Mas vamos lá agora. Chegar mais pertinho. A gente já fez um voo de drone. Vou mostrar aí agora. Como é que é. Esse voo pra vocês aí. Tchau. 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 conta, conta, mas acho que dá pra enxergar, né? Observações astronômicas. Zona sem luz. Tem umas mesinhas. Deixa eu tampar por causa do vento. Outras ali pras observações. E lá ao fundo. Tava comentando com a Patrícia, né? As nuvens chegam até ali, ó. Aquela altitude ali. E aí eu achei que já ia ter vegetação aqui, mas não tem nada. Então porque a umidade do lado das nuvens não conseguem subir aqui. É bonito, hein? Mudamos o carro pra cá. E resolvemos dormir aqui. Que é o primeiro do sol no Pacífico. Apesar a gente não vê o mar. A gente tá vendo só nuvens. A gente tá muito alta. A gente vai dormir aqui. Reposicionou o carro. Vamos colocar a câmera que eu gravou pra lápis. E vamos ficar aqui à noite e tirar foto do céu. Esse lugar aqui é bom pra tirar foto do céu. Então vamos ficar por aqui. Daqui a pouquinho a gente vem aí. As fotos. Espero que fiquem bonitas. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal